No vídeo de hoje eu trago pra vocês o tutorial de como você pode estar criando lives através do seu celular e o melhor de tudo, atualizada, 2022. Falando no YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Leandro, você tá no canal Você é do Tempo, tá? E no vídeo aqui de hoje eu estou trazendo vídeo pra vocês de como vocês podem estar fazendo lives aí com o seu canal no YouTube, atualizado, 2022, de Free Fire, PUBG ou do jogo, o que você quiser. E enfim, vou estar mostrando uma plataforma, tá? Que dá pra você estar fazendo lives em diversas outras plataformas, o que é bem bacana, tá? Então enfim, antes de começar o nosso vídeo aí, não esquece, tá? Já deixa o like no vídeo, gente, que é muito importante aqui pro nosso canal, tá? Pra mim trazer mais vídeos como esse. E também, claro, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações pra vocês aí de casa, tá? Não perderem nenhum novo vídeo quando eu trazer novidade aqui no nosso canal. Falou? Só lembrando, comenta aqui embaixo, hashtag lives pra mim sair dando coração e respondendo todo mundo. Falou? E enfim, o link pra você estar baixando o aplicativo, tá? Pra você estar fazendo live aí no seu celular, vai estar aqui embaixo, tá? Nosso último link na descrição. Só vocês entrarem e no nosso blog e baixar aí no seu celular. Falou? Bom, galera, como você pode ver, eu tô aqui dentro do celular, tá? Tô aqui já com o aplicativo que a gente vai estar utilizando, tá? Que no caso aqui vai ser o aplicativo do Boiá, beleza? Esse aplicativo aqui, vou deixar pra vocês estarem baixando aí na nossa descrição, tá? O link tá no nosso blog. Vocês podem estar entrando e baixando. E aí, vou estar entrando nele aqui com vocês, tá? E aí, galera, quando você entrar aqui dentro, tá? Vai ser esse visual aqui que você vai estar encontrando, tá? Fica muito parecido com o visual do YouTube, beleza? E com o visual aí da Twitch e de alguns outros aplicativos de live, tá? E pra você estar iniciando aqui dentro e estar criando a live de vocês, vocês precisam vir aqui nessa opção do mais aqui embaixo, tá? E aí, quando você clicar aqui, vai pedir pra você estar fazendo o login com uma conta, tá? No caso, você pode usar a sua conta aí do YouTube, pode estar usando a sua conta do Facebook, sua conta do Free Fire, do VK ou do que você quiser. Aí você clica em cima pra estar entrando aqui dentro, beleza? E aí, depois da segunda vez que você for estar entrando aqui, tá? Que já vai estar aí com a sua conta, você vai precisar clicar aqui e vem na opção aqui, ó, começar uma live. Se ainda não tiver tudo cadastrado, vai aparecer pra você colocar a sua data de aniversário, o seu mês e o ano de nascimento, tá? Recomendo colocar a informação de uma pessoa de maior, então, pelo menos a data de aniversário, tenta colocar aí de uma pessoa que tenha mais de 18 anos pra você estar conseguindo, tá? Criando a sua live. E aí, o que você vai fazer? Vai aparecer duas opções, tá? Pra você conectar, no caso aqui, o Facebook e o YouTube. Que, no caso, tem duas opções pra vocês estarem fazendo lives, tá? Além de fazer dentro desse próprio aplicativo. E aí, no caso, eu cliquei em cima do YouTube, entrei com o meu e-mail e o meu canal, que já tá aqui dentro conectado, tá? E aí, depois que você já entrou, é só você clicar aqui embaixo em continuar. Que, no caso, vai estar entrando aqui, ó, como você pode ver. E aqui, vai pedir algumas coisinhas pra gente estar liberando, tá? Você clica em cima, como, por exemplo, dessa opção aqui. E vem aqui em sempre. E na outra também, e clica em sempre, tá? Que são opções pra você permitir pro aplicativo estar funcionando de boa aqui dentro, tá? E aí, a gente volta aqui. E o que você pode estar fazendo? Vem aqui e coloca o título da sua live, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, live de teste. Aqui, você seleciona o jogo que você quer estar jogando nessa live, tá? Se não tiver aqui, você pode estar colocando outros jogos ou algo do tipo. Mas aqui é bacana porque, próprio dentro do aplicativo Boiá, ela já te ajuda a estar divulgando meio que a sua live e trazendo um público pra estar te assistindo, tá? Então, no caso, eu vou deixar o Free Fire aqui mesmo. E aí, tem aqui algumas outras opções de resolução. Eu, geralmente, deixo automático, tá? Mas quem quiser estar colocando a resolução, tipo, até 720 da sua live, pode estar selecionando aqui. Tags da live, você pode estar colocando aqui algumas tags, tá? No caso, com um tema aí que você vai fazer a sua live. E aí, tem aqui algumas opções. Idioma português. E aí, você clica aqui em iniciar. E aí, galera, aqui no caso, tá iniciando aqui dentro a minha live, tá? Como você pode ver, já tá aqui a tela de live. No caso aqui, ele iria abrir o aplicativo do Free Fire. Como eu não tô com o aplicativo instalado aqui no meu celular, ele abriu aqui dentro da tela do meu celular, tá? E aqui, no caso, tá, ó, o Free Fire. Tá aqui o que eu posso estar atualizando na descrição e tal aí da live. E é bem bacana que aqui embaixo eu consigo estar, enfim, clicando no microfone. Então, posso estar ativando ou desativando o meu microfone. E aqui também tem algumas opções de chat, tá? Pra gente mandar mensagem pra galera. Tem a opção aqui de visualizar ou não visualizar. Tem a opção de configurações que a gente pode estar fazendo aqui dentro, que fica bem bacana, tá? Então, você pode estar aí verificando. E aí, no caso, eu vou estar clicando aqui pra gente estar entrando, tá? No meu caso, como eu falei pra vocês aqui, eu não tenho o aplicativo do Free Fire. Então, tá aqui na tela do meu celular. Eu posso estar entrando aqui em outros aplicativos que a live tá continuando de boa, tá? E aí, aqui, no caso, tem algumas opções. Se eu quiser abrir aqui a minha câmera frontal e usar ela como webcam, eu posso estar clicando aqui. Que vai estar abrindo aqui dentro. Bom, galera, uma das coisas que eu não gostei aqui dentro, tá? É a opção de câmera, que eu achei que ela fica muito pequena aqui dentro, tá? E não achei nenhuma opção pra estar aumentando e ajustando aqui dentro. Mas eu posso falar pra vocês que o Boiá é uma das melhores plataformas pra vocês estarem usando, tá? Pra estar transmitindo aí através do celular. Porque tem a opção pra você controlar o seu microfone, pra você estar controlando o chat e diversas outras coisas. E tem também outras formas de você estar meio que, enfim, streamando dentro do YouTube e dentro da própria plataforma do Boiá. Enfim, apenas com o seu celular, tá? De uma forma super fácil e simples. Então eu vou deixar o link aí na nossa descrição, tá? Pra vocês estarem baixando. Só lembrando, tá? Qualquer dica ou qualquer dúvida, só vocês deixarem aí embaixo nos nossos comentários. Falou? Mano, então, galera, foi esse nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Só lembrando, tá? Quem tiver alguma dica ou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, tá? E quem conhecer aí outros aplicativos pra estar fazendo lives ou algo do tipo, só sair comentando aqui embaixo. Falou? E, enfim, aqui no nosso canal tem vídeo de como se fosse fazendo intro pro seu canal no YouTube. Capas de vídeo, banner e diversos outros tutoriais. Então, quem não assistiu, clica aqui e vai lá daquela assistida. Falou? Salve de hoje pra você pra galera que comentou nos nossos últimos vídeos, tá? Enfim, salve pro Marcelo Shortes, Sérgio Gás e também, claro, tá? Pro Fabiano Gamer. Salve pra vocês, olhou pra assistir. E vocês aí que estão assistindo, tá? Quiserem aparecer o nosso próximo vídeo, só comentar aqui embaixo com a hashtag Manasalve, tá? Ou tá fazendo elogio aqui pro nosso canal. Mas só lembrando, tá? Vou tá pegando comentários aí com a hashtag Manasalve. Então, pode sair comentando várias e várias vezes. Falou? Não esquece de falar sobre o nosso vídeo anterior, está clicando aqui desse lado. Segue a gente no nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Twitter e, enfim... Obrigado a todos. Valeu. Falou. E eu fui!